Lória, a gente, você falou agora há pouco dessa coisa das idas e vindas com o Léo, né? Seu término, esse relacionamento e as voltas e etc. Você acha que essas idas e vindas no começo foi porque vocês ainda estavam no processo de paixão? Porque paixão é um processo que implica naturalmente em perda de juízo, né? Paixão, paixão é uma coisa, é que se, por exemplo, você passa com o carro e para no sinal de trânsito E aí vem aquele casal no maior amasso, no maior beijo e aquela coisa toda Você fala, nossa, o mundo está acontecendo ao redor e eles estão ali como se nada tivesse acontecido Eles perdem a noção do tempo, né? Porque eles estão apaixonados Tomara que aquilo acabe logo e vire amor Porque senão eles podem sucumbir se eles passarem a vida toda ali Porque vão esquecer do mundo, do tempo, do trabalho das pessoas, enfim Porque realmente a paixão, ela deve ser transformada em amor Você acredita que aquilo era um processo de paixão que se transformou num processo de amor, de repente? E agora vocês estabeleceram? Foi um processo de amadurecimento natural da relação? Eu acho que o que a gente passou, o que a gente passa até hoje é um processo de Deus É um processo de aprendizado, é um processo de amadurecimento Eu não acho que é paixão ou amor Eu acho que é de você conhecer o próximo mesmo, né? Eu e Léo somos pessoas normais E que a gente não se conhecia Então eu falo quando a gente começa disso direto, assim A gente casamento é uma coisa muito louca Porque você, com sua família você já briga Com seus amigos que estão ali com você desde pequeno Você já tem uma discussão, você já fica às vezes sem falar E não quer olhar na cara Imagina uma pessoa que você encontra Às vezes você está ali porque você gostou do beijo Porque você gostou do toque Mas você precisa de um tempo para você entender sobre educação Sobre caráter, sobre índole, sobre tudo Então eu levo esse processo meu com o Léo Um processo de amadurecimento, de se conhecer Acho que estamos ainda nesse processo Vamos continuar durante esse processo durante muitos anos Quem sabe até o final das nossas vidas Porque o ser humano ele muda O ser humano ele amadurece, ele cresce Às vezes eu recebo alguns comentários Quando a gente posta foto E daqui a pouco acaba A vontade de falar assim É, aí se acabar Fica separado Se quiser voltar, eu vou voltar Se não quiser voltar, eu não vou voltar Eu sou muito do... Eu olho o meu estado de felicidade Se aquela pessoa está me trazendo felicidade Ele pode ter terminado Eu posso ter terminado Eu posso ter errado em alguma coisa Ou ele ter errado em alguma coisa E naquele momento não está me fazendo bem A gente vai dar um tempo É isso que eu falo Às vezes a gente queria só dar um tempo Mas por conta da pressão A gente tinha que ter um posicionamento Naquele momento E é isso Se eu não estiver feliz Eu vou separar Posso dizer que eu volte E fique muito feliz também Então eu estou sempre buscando A minha felicidade A felicidade da minha família E isso independe Se for para ficar junto Se for para ficar separado Se for para terminar Terminar 10 vezes Claro que eu quero viver em paz Agora estamos em paz Graças a Deus Mas é um processo de Deus É o processo da vida mesmo Você sabe que tem um ditado árabe antigo Que dizem que os homens E aí? Os homens O ser humano, de um modo geral É como tapete, né? Precisa de vez em quando ser sacudido De vez em quando você precisa Dar uma movimentada Precisa dar uma mudada Agora um aspecto interessante É que vocês agora estavam quarentenados Passaram esses meses juntos Mas naquelas outras idas e vindas Naquelas outras fases Naqueles outros momentos Do relacionamento de vocês Vocês estavam em suas vidas normais Então você com seus compromissos Ele com os compromissos dele Obviamente muitos compromissos Viagens Mas uma das coisas que mais gera desejo No homem É a privação É a audiência E a felicidade você sabe Que não é um processo contínuo Ela não pode Você não pode ser o tempo inteiro feliz Quem é o tempo inteiro feliz Ela é que está desprovido de juízo Está desprovido de sã consciência Mas o próprio amor Ele precisa ter seus momentos de ausência Você concorda com isso? Concordo Eu acho que sim Por exemplo Essa semana estava tristinha Eu faço questão de falar também Eu acho que Dentro do meu trabalho Do meu Instagram Eu tento trazer para as pessoas Sempre energia boa Independente De eu estar num dia feliz Ou num dia triste Mas energia boa Mas eu super concordo com você Acho que a gente precisa Dos momentos ruins Para a gente também valorizar Os momentos bons Senão a gente não consegue Ter essa diferença A gente não consegue Valorizar isso de fato E sobre a questão da ausência Eu digo que Nosso relacionamento Antes A gente morava junto A gente vivia aqui na casa dele E A gente viajava muito Então a gente tinha muita ausência Um do outro E mesmo assim Não deu certo Porque Eu acho que O que a gente precisava Mesmo Era estar junto Essa quarentena Trouxe muitos aprendizados Para a gente Eu acho que eu conhecia O Léo Santana Eu não conhecia O Leandro Silva de Santana Eu acho que ele conhecia A Lorena em Prota Eu não conhecia A Lorena em Prota Nunes E agora a gente consegue Se conhecer Na intimidade Nas coisas ruins Nos defeitos Nas coisas boas E essa quarentena Está trazendo muita maturidade Muita resiliência Abidicar de coisas Pelo outro Então Talvez a ausência venha Quando a gente começar a viajar Para dar saudade Mas A gente Praticamente Não se tinha E a gente não conseguia Se entender Porque realmente A gente não se conhecia De fato Tem um Um filósofo Que eu gosto muito Chama Roland Barks Ele diz que Você não ama Uma pessoa Você ama O amor Sim Quando alguma pessoa Cuida do amor Que você ama Você fica com ela Isso é incrível Ele fala Isso é estupendo É fenomenal E projetos de filhos Casamento Eu já lia Que em algum lugar Que ele queria ter três filhos E que você queria Casar na praia Como é que são esses planos? Aí é uma época Muito incerta Para falar de qualquer tipo De plano Mas enfim Exatamente Caramba A gente imagina A gente pensa A gente planeja Quem é um ser humano Sem sonhar Sem planejar É isso A gente Vem conversando muito Sobre casamento Mas a gente já está casado Já divide as contas Já mora no mesmo teto Literalmente agora As minhas coisas já estão aqui É minha casa também Mas a gente tem um sonho De casar De trazer Eu acho que Depois de tudo Que a gente passou De relacionamento A gente precisa comemorar Nossa união Então Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de festa Até porque eu gosto De reunir meus amigos As pessoas que eu amo O Léo Nem se fala Então a gente realmente Quer casar Quer fazer uma festa Legal Iriamos Esse ano Se não tivesse a pandemia Estamos programando Para o ano que vem Mas tudo incerto Então basicamente Para eu montar Uma festa de casamento Sem saber Uma data específica Ou montar uma festa Para uma data E não ter uma vacina Não ter Algo concreto Eu acho que é frustrante Você gera uma expectativa Desnecessária Podendo realmente Criar uma expectativa De uma coisa mais Segura Vamos dizer assim Então realmente A gente não tem data Mas também A gente não está Com essa pressa toda Porque a gente já está junto A gente já vive junto A gente já tem nossa casa A gente já tem nossas coisas É mais para unir mesmo Os amigos Para poder comemorar E sobre filhos Léo quer muito Três filhos Eu acho que eu posso Até ter três também Eu amo criança Mas assim A gente está Estou aqui Nas minhas Sei lá Como eu falo Minhas anotações Nas minhas montagens Não sei Dois Eu sempre que a gente Tem um casal Mas isso vai depender Muito de Minha mãe mesmo Ficou traumatizada Porque eu já cheguei Acabando com tudo Minha mãe engordou 31 quilos Teve palma na coluna Disse que não enxergava o pé Disse que foi traumatizante Que vomitou a gravidez inteira Falou Minha filha Tu já chegou Para me dar trabalho Mas também Quando cresceu Eu não me dei mais trabalho Nenhum Estou traumatizando a minha mãe Não sei como é que meu filho vai vir Se vier na paz A gente tem até dez Se vier de boa Mas a gente entrega muito Nas mãos de Deus É realmente uma vontade Muito grande da gente E vamos deixar Deus conduzir Agora Daqui para frente Para ver Primeiro como é que o mundo Vai ficar Como é que as pessoas Vão Como é que esse vírus Vai se comportar Para a gente poder pensar Na gente Na nossa felicidade No nosso futuro Estamos juntinho Agora com saúde É o que mais importa É isso Pois é É isso É isso